E eu já entro aqui para detalhar o que o Lula e o Haddad falaram, como eu falei, foram declarações aqui, sinalizações sobre responsabilidade fiscal e tudo mais, o presidente Lula afirmou que a responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso desse governo desde 2003, e a gente manterá ele à risca, complementou aí o presidente da república, essas foram as palavras dele nessa quarta. Ele disse também o seguinte, nesse governo a gente aplica o dinheiro que é necessário, a gente gasta com educação e saúde, o que é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Essas falas aí, como eu falei, vêm após uma série de altas do dólar, o dólar chegou a bater 5,70 ontem, o mercado tem ficado bastante preocupado aí, tanto com o fiscal quanto com questões aqui relativas a uma briga entre o Lula e o Banco Central, e de acordo com o Lula, com essa entrevista que ele deu hoje, o governo vai continuar uma política econômica sem criar um sobressalto a ninguém, em referência a um possível aumento do programa no próximo ano. E ele falou o seguinte, teremos uma política econômica que fará o país crescer, vamos continuar fazendo transferência de renda e poderemos continuar com a responsabilidade que sempre tivemos. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, também deu algumas declarações hoje, disse que as oscilações no câmbio, por conta de dúvidas dos agentes do mercado sobre a sustentabilidade da dívida, vão ser acomodadas, e na avaliação do Haddad, esse movimento tende a se estabilizar na conta de tudo que o governo está fazendo e entregando. Ele que disse o seguinte, a diretoria do Banco Central tem autonomia para atuar quando entender conivente. O câmbio vai acomodar, vai acomodar por tudo que estamos fazendo e entregando. Disse aí o Haddad após participar da cerimônia de lançamento do Plano Safra, que foi quando tanto o Lula quanto ele deram essas declarações, por isso que eles estavam aí em Brasília. Ele que também disse o seguinte, o compromisso fiscal é um compromisso de vida, de vida toda do presidente. E aí com isso o mercado ficou um pouco mais animado, afinal de contas a gente estava vendo o câmbio disparando nos últimos tempos, a coisa estava bem complexa, tem essa briga aí do Lula com o BC que preocupa bastante o mercado. E nesse cenário todo a gente viu, o cenário fica bastante estressado por aqui, a gente viu muita coisa acontecer. E olhando agora para...